Meus amigos, o Além da Bola hoje recebe Gilberto, uma grande figura. Olha, Gilberto, você sabe que eu conheço você pelos gols, pelo seu bom futebol. A gente não é tão amigo assim ainda, mas talvez depois desse quadro a gente vire tipo melhor amigo, né? Best friend forever, sabe? O que você acha disso? Paz. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos começar essa resenha aí, esse papo legal, descontraído. Tem muita história no Rio São Francisco. Você é um cara que nasceu na cidade de Piranhas, bem ali no Rio São Francisco. Conta essa história aí. Eu sou ribeirinho, sou da parte de baixo. De cima tem uma hidrelétrica chamada Xinguó. Meu povoado é chamado Entre Montes, que é um povoado famoso. É até mais histórico, mais velho que a cidade. A princesa Isabel, acho que tem uma história lá que ela atracou lá pra poder descansar e deu esse nome de Entre Montes por conta que é rodeado de montes por todos os lados. Você pescava lá ou não no Rio? Então, esse pescar meu era meio complicado. Você pegava lá. Não é igual aquele pescador. Tem um tio que ele é pescador. E aí ele uma vez pegou num sítio que a gente foi, peixe, e foi lá e marcou no quiosque com a faca. O peixe desse tamanho, pra vocês depois não duvidarem, foi lá e riscou. E num determinado momento, cada vez que a gente ia num sítio, o peixe ia crescendo, parecia uma criança mesmo, crescendo, crescendo, ele ia lá com a faca e ficava marcando pra cima. Então, ó, eu peguei o peixe, não, era desse tamanho, tio. Não, não, a marca tá em cima. Você não fazia isso não, né? Pegava o peixe assim, falava que era assim. Eu nunca pesquei um peixe grande, no máximo que eu deve ter pegado um peixe assim, grande, não sei o tamanho, mas... Que tamanho que era, mais ou menos? Mais ou menos, umas duas palmas, né? Só assim, só isso. Você é de uma região onde a música é muito forte, né? Muito presente, né? Também, Armin, né? Lá o forró, né? Que tá pegando? Forró, forró, vamos pro forró, né? Forró, a rocha, a swingueira lá da Bahia também, a gente escuta bastante. Particularmente, eu não sei, eu gosto muito daquelas músicas mais antigas. Qual que você gosta? Reginaldo Rossi. Aí, é maravilhoso. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Ih, aí, é meu amigo, né? Mano Walter. Olha lá, vou pôr pra você ouvir um pedaço dela aqui, que você já conhece muito, mas eu vou ouvir também. A gente vai ouvir ao contrário, pode pegar. Isso. Obrigado aí pelo alerta. Vamos ouvir aqui, ó. Mano Walter, hein? O editor vai certamente colocar lá, a gente vai ouvir aqui, e você vai sentir na sorrisse dela. Olha lá, com a Marília Mendonça, olha só. Mano Walter, eu conheci ele há um tempo atrás, tinha acabado de chegar no Inter, tinha um amigo em comum, e a gente foi pra uma festa onde ele era o cantor principal. E eu acabei subindo no... era um trio na época, pra conhecer ele, ficar lá um pouco. E eu gostei da simplicidade dele, gostei da pessoa que ele era, que ele foi gentil, atencioso lá com todo mundo que subiu. Vamos tirar, porque é difícil falar e ouvir, não é? Exatamente. Você se sentiu isso também, que é meio complicado. A sofrência é pra gente chorar, né, no caso, né? Nossa senhora, é complicado, né? Lá tem muito disso, né? Tem muito, tem muito. Não chora? É, não sei, mas... Você nunca chorou. É, ainda não chorei. Vai que chora um dia, né? É, aí é difícil. É, eu também escuto o Jorge Matheus, o Jorge Matheus é... O Jorge Matheus é complicado. Complicado, caralhinho. O Jorge Matheus é pra... Pra doer o coração. Eu também. Você morou no Canadá e nos Estados Unidos e tem histórias sensacionais, imagino. Mas tem uma bem bacana que tá no seu Instagram. E ali é o David Akan, um colega do clube. E a Kennedy. E a Bonanique. Bonanique, é difícil o nome dele pra caramba. Eu sou bem eclético, eu gosto de tudo. Eu também não entendia muito, então... Isso aí é na batida. Isso aí é na batida. Então eu tava lá figurando lá, com eles lá. Histórias de lá tem várias. É, eu acho que as pesadas, no caso, dependendo do horário que as pessoas assistem, pode ser legal. Não, não. Pode ser bom. Depois da meia-noite é muito bom, tá? As pesadas. É porque era solteiro no Toronto. É só pegar um menino uma vez no tradutor. Calma aí, peraí. Você veste o uniforme de São Paulo, velho? Olha, tem a caminha dele no quarto. Ele acorda e a primeira coisa que ele faz é ir lá na minha direção e encher o saco. E late, enquanto eu não acordar, ele não para. Ô, Zeus, né? Vamos ter um pouco de compreensão. O cara já corre muito em campo, aí você vai lá e ainda quer brincar. Você vai dormir pelo menos duas horinhas a mais. Por favor, né, Zeus? Me contaram que você é um cara muito da resenha, mas que também dá umas quebradinhas de vez em quando. É isso ou não? Então, o ano passado foi o ano que eu mais fiz quebradas, assim, no meio de futebol de quebradas. A gente entra na resenha, assim, e às vezes a gente fala uma palavra errada. E tem vários professores aqui de português. Tá achando que jogador é burro, essas coisas, que jogador não entende de nada. Só tem só professor de português, que é professor de português, de inglês, de... Tudo que você pensar, tem professor aqui. Meu jeito nordestino de falar, às vezes, porque, né, eu não fujo das minhas origens. E eu, às vezes, troco uma letra pela outra ou falo do meu jeito. Principalmente o João Schmidt, se ele estiver perto. O João Schmidt, se ele estiver perto. É o professor, João. O João joga de terno, né, que os outros caras falam. Os caras mesmo falam, joga de terno. Ele deve ser o professor linguiça lá do chá. Conta algo que as pessoas não sabem do Gilberto. Caraca, velho. Mas... Costume, alguma coisa? Costume? Mano o quê? Que mania que você tem? Ah, eu gosto de todos os filmes, os desenhos da Marvel e da DC. Muito bem. Tem algum personagem que é um... Fera pra você? Personagem de fera? Hulk. Ou o Homem de Ferro. Acho que os dois são patados. Não, Hulk é o Homem de Ferro. Não, não tem que expor nenhum. Homem de Ferro. Tem uma frase de um filósofo do futebol que diz o seguinte. Quem faz gol, beija na night. É verdade ou não? Fica mais bonito? Filósofo ou foi o Ronaldo? Não sei. Pode ter sido o Ronaldo. Eu não posso dizer isso porque faz tempo mais esse... Mas fica mais bonito? O jogador começa a fazer gol e fica mais bonito? Ah, isso fica. Isso fica. A bola é a ferexia? Com certeza. Mas aconteceu alguma coisa com você? Tipo, você começou a fazer os gols e destacar as pessoas? Nossa. Ô Gilberto. Não, não. Que eu já era bonito mesmo. Ah, meu Deus. É a autoestima de um grande artilheiro, né? Muito bem. Já que você falou que era bonito, se eu fosse um ator assim, vocês lerem aqui mais ou menos? Antônio Bandeiras. Você acha que você tem uns traços dele ou não? É. A mulherada pode responder isso. O Rogério Senna é uma grande instituição aqui no São Paulo, um mito, é um ídolo. Mas ele deve ter algum defeito, alguma coisa o Rogério tem, não é possível. Tem ou não? Eu não digo defeito. O Rogério Senna, eu convivo com ele há pouco tempo, então eu não sei os defeitos dele. Então, vamos mudar para a mania, uma coisa diferente. É mais virtude de uma pessoa que gosta muito de vencer. Então, tipo assim, se não vencer... Fica bravo. E toma uma chegada daquelas. Não é legal não. É melhor vencer todas. Se possível, todas. É o seguinte, estou com esse cara aqui, diferenciado, está vendo, lindo. Olha aí. Está vendo? Está vendo? Eu, né? Quanta beleza junto. Quanta beleza junto. Quero deixar um grande abraço para vocês, sempre. Sempre que estiver assistindo São Paulo, pode esperar que a gente vai ganhar. E gol do? Os atacantes. Não, gol do Gilberto. Gol do Gilberto. Gol do Gilberto. Aêêêê. Gente, já virei o seu melhor amigo ou não, né? Pô, best friends. É nóis aí. Está vendo? Olha você que ia mudar. O negócio até inglês está fluindo agora. O negócio até inglês está fluindo.